A disputa pela presença da Câmara, os deputados, vai ganhando novos capítulos conforme a eleição se aproxime. Sobre essa votação, a gente conversa agora com um dos candidatos, o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais. Tudo bem, deputado? Bem-vindo aqui a Jovem Pan. Obrigado pela atenção. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. O prazer é todo meu. Estou à disposição. Deputado, o senhor classifica a sua candidatura de que maneira? Muitas vezes um parlamentar que, teoricamente, não tem chance de ganhar uma eleição como essa, é muitas vezes intitulado como um anticandidato, uma anticandidatura. O senhor se classifica assim também? Ou quais seriam as chances do senhor conseguir os votos de parlamentares nessa disputa? Minha candidatura é uma candidatura popular, uma candidatura que vem do desejo de uma boa parcela da população. E ela vai medir, eu tenho dito isso em vários canais de comunicação, que a minha candidatura vai medir o nível de descolamento do parlamento brasileiro com a sociedade. Nós temos aí uma candidatura avalizada pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Temos uma outra candidatura avalizada pelo Palácio do Planalto e a nossa candidatura, que ela é avalizada por uma grande parcela do povo brasileiro. O que não dá mais é para a gente continuar ignorando a voz que vem das ruas. Só a título de exemplo rápido, quando o presidente Bolsonaro assinou a MP número 1000, que na prática reduziu o valor do auxílio emergencial de 600 para 300 reais, a gente conseguiu, através de uma transmissão nas redes sociais, um recorde mundial. Uma transmissão que até hoje detém o recorde mundial de acesso nas redes sociais. Foi a live mais assistida do mundo. E qual o reflexo disso no parlamento? Zero. Nenhum. Acho que a nossa democracia, se ela está de fato amadurecida, ela exige que o clamor popular, que a voz que vem das ruas, tenha algum peso no parlamento, que ela ecoe no parlamento. O que eu estou propondo aqui não é uma eleição para a presidência da Câmara dos Deputados direta, onde a população decida quem é o presidente da Câmara. Não, não é isso que eu estou propondo. O que eu estou propondo é que a voz do povo, que o clamor popular, que a voz que vem das ruas, ela tenha algum peso em uma decisão tomada pelo parlamento. Então, eu acho que o amadurecimento da nossa democracia exige isso. Deputado, agora a pergunta chega justamente de Brasília, com José Maria Trindade, que deve estar na 30ª eleição para a presidência da Câmara e do Congresso. Não é, José Maria? É, já acompanhei várias. Deputado, isso aqui é uma divisão em capitanias hereditárias. A gente vê que cada candidato ali, aos cargos da mesa diretora, querem um narco do poder no Congresso Nacional, no governo e na Câmara. Todo mundo quer saber de que lado vai ficar o poder. O senhor acha democrática esta disputa na Câmara dos Deputados? O senhor é candidato, evidentemente, e é importante que tenha candidatos assim para fazer discursos, mas o senhor acha democrática esta disputa na Câmara dos Deputados ou um jogo arrumado? O meu conceito de democracia, ele está atrelado ao conceito de participação popular. Eu sempre utilizo a frase de Abraham Lincoln, segundo o qual a democracia é um governo do povo, com o povo e para o povo. Eu até tenho visto alguns colegas, já vou até adentrar um outro tema aqui, defendendo o voto secreto, sob a justificativa de que ali o deputado é, na verdade, um eleitor, e que ele agindo como um eleitor, ele teria o direito ao sigilo do seu voto. Porém, esquecem de mencionar uma diferença crucial. O eleitor, quando ele vota, ele vota em seu próprio nome. Ele detém o direito de escolha, o direito do voto. Já nós, deputados, quando estamos ali exercendo o nosso direito ao voto, entre aspas, nós não estamos ali falando em nosso próprio nome. Nós estamos de posse de um mandato. Então, nós estamos votando aquilo que o nosso eleitor quer que nós votemos. Nós estamos votando, na verdade, no nome do nosso eleitor. É um voto representativo. Então, eu não sou, a rigor, dono do meu voto. Eu represento uma parcela da população que confiou o seu voto em mim. Então, na minha opinião, respondendo de forma mais direta e objetiva o seu questionamento, José Maria, não vejo como uma manifestação da democracia as eleições que acontecem na Câmara dos Deputados para a escolha do seu presidente. É apenas um jogo de interesse. Até a minha primeira legislatura e nas eleições passadas, há dois anos atrás, eu vi alguns colegas deputados entregando santinhos, fazendo boca a boca, como se fosse uma eleição tradicional, e eu confesso que até hoje eu não consigo entender se isso é a ingenuidade de alguns achando que vai conquistar voto dessa maneira. É um jogo de interesses, um jogo para saber quem consegue a liberação de mais emendas, para saber quem consegue mais cargos no alto escalão do governo e na própria Câmara dos Deputados. Então, não guarda qualquer semelhança com o conceito que nós temos de democracia. E, deputado, como o senhor imagina uma agenda ideal para a Câmara dos Deputados nesse primeiro semestre? Existem vários assuntos importantes pendentes, como, por exemplo, as reformas tributárias, administrativas, privatizações, o possível retorno do auxílio emergencial. O senhor parece, inclusive, que é a favor disso. E até mesmo mais de 50 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que a pauta da Câmara dos Deputados tem que ser aquilo que é de maior interesse para a sociedade. Infelizmente, nos últimos anos, o debate, não só na Câmara dos Deputados, mas até mesmo em uma parte da imprensa, nas redes sociais, enfim, em vários meios de comunicação, ele tem sido tomado por pautas ideológicas, por pautas de costumes e as pautas que realmente fazem a diferença na vida da sociedade, tem ficado em segundo plano. O slogan da minha campanha é a pauta é o povo. Pode parecer um tanto populista, mas quem está me assistindo de casa sabe exatamente o significado dessa pauta. O exemplo que você acabou de colocar do auxílio emergencial é um deles. O auxílio emergencial não é pauta de direita, não é pauta de esquerda. Você tem eleitor do Bolsonaro passando fome, sem emprego, sem renda, assim como você tem eleitor da esquerda. Então, eu acho que a Câmara dos Deputados tem que priorizar na sua pauta aqueles assuntos que são de interesse da maioria da sociedade, que conseguem unir o todo. Reforma administrativa. A gente precisa adentrar essa discussão, iniciar logo, colocar para ser votada, mas após um amadurecimento, uma maior discussão entre o parlamento e entre a sociedade. A gente precisa contar para a sociedade que a defesa de altos salários, porque, na verdade, quando uma parte da esquerda se diz defensor dos pobres e oprimidos, não é bem assim, defensor do trabalhador, mas eles não contam o prejuízo que os altos salários representam para o orçamento do nosso país nos dias de hoje. A gente precisa enfrentar uma reforma tributária, mas uma reforma tributária corajosa. Uma reforma tributária não como foi a reforma da Previdência, que só prejudica os que mais necessitam, mas uma reforma tributária que coloque o dedo na ferida, que, de fato, promovam a maior distribuição de renda, que promovam a justiça social no nosso país. São temas que, justamente, voltando aqui à pergunta do José Maria, se aquilo ali é realmente uma eleição democrática. Não é uma eleição democrática, porque o que se negocia nos bastidores é justamente não se tocar em temas espinhosos. O auxílio emergencial foi um jogo de cena muito interessante da dita oposição. O Brasil não tem oposição, tem grupos que brigam pelo poder. A oposição é uma oposição burra, uma oposição pessoal, uma oposição que mira o presidente e não as ideias do presidente. E isso ficou muito claro na luta pelo auxílio emergencial com o jogo de cena que foi feito. A esquerda não tocava no assunto auxílio emergencial, a oposição não tocava nesse assunto. Aí, quando eles viam que não tinha mais chance da MPM ser pautada, aí eles começavam com as suas bravatas na tribuna pedindo para se pautar o auxílio. Parece aquele caso de... A pessoa liga, ó, já tem algum risco da MP ser pautada? Não, não vai ser pautada. Então, agora eu vou no microfone brigar e falar que ela deve ser pautada. É um jogo de cena. Então, a gente precisa de um presidente da Câmara dos Deputados que tenha coragem de ir contra o sistema, de colocar o dedo na ferida, vamos dizer assim, falando no popular, de pautar matérias espinhosas. E aqui, só para finalizar a minha resposta, eu quero dizer o seguinte, o que a gente está defendendo aqui não é aprovação da matéria A ou B. O que a gente precisa é de um presidente da Câmara que não coloque em pauta só matérias que eles sejam favoráveis? Como eu sempre tenho dito, existem N motivos para você defender que o Brasil não tem condição de pagar um auxílio permanente ou de pagar um auxílio emergencial. Você pode invocar responsabilidade fiscal, você pode dizer que as contas públicas estão defasadas, que as contas não fecham, enfim, tem N justificativas. Agora, para não se debater o assunto, não há justificativa. Quem é contra, por exemplo, pauta o auxílio emergencial, que utilize a tribuna da Câmara dos Deputados, mostre os números, faça as contas e explique para o seu eleitorado e para a opinião pública por que é contra. O que não dá é para continuar se escondendo de temas não populares, vamos dizer assim. Deputado, só para a gente fechar rapidamente, nós vivemos uma pandemia e tem essa disputa e a tentativa de finalmente imunizar a população. E os jornais aqui de São Paulo trazem hoje algumas explicações e também alguns bastidores falando sobre a possibilidade de um pedido de impeachment, que esse pedido seja protocolado, até mesmo integrantes do Centrão já admitem essa possibilidade. O senhor, como candidato à presidência da Câmara, como o senhor se posiciona em relação a isso? É favorável, contrário, é a hora de se discutir isso ou não? Eu não acredito que a resposta, a palavra seja ser favorável ou não ser favorável. Ninguém pode se dar o direito de não ser favorável a um pedido de impeachment que tenha fundamento jurídico, que narre um crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Da mesma maneira, ninguém pode ser a favor de um pedido de impeachment que não contém a descrição de um crime de responsabilidade. Então, caso nós consigamos a vitória e cheguemos à presidência da Câmara dos Deputados, nós vamos analisar. Se houver a narrativa de um crime de responsabilidade, nós vamos pautar o pedido de impeachment. Algo que não dá mais é para a gente entender o seguinte, olha, a gente vota no presidente da República, se a gente não estiver satisfeito com o governo dele, é só impeachment-lo. Não é assim, o brasileiro, nós precisamos ter mais cuidado na hora do voto, porque quando a gente vota em alguém que não está à altura do cargo, você não tem nisso justificativa para que esse governante, seja ele presidente, governador ou prefeito, seja impeachment.